Olá, é para te avisar que já está no ar a nossa aula 3. Gente, está muito legal essa aula. Nós temos a participação da Bruna, Bruna Rafaela, que é uma grande artista e esteve junto com a gente nesse processo producional dessa aula 3. Foram duas locações, uma lá no Parque Berneck, outra nós gravamos aqui no Bom Sucesso e foram aulas que foram realmente legais. A gente fala sobre conceito criativo, acompanha aí. É uma aula onde a gente vai mostrar que o que mais atrapalha a criação são duas coisas. O grilo, os problemas mentais, as objeções mentais que cada humano tem e a outra coisa é a falta de conhecimento. Você quer matar os seus problemas ao fazer arte? Procure essas duas coisas. Conhecimento. Estude, leia, informe-se sempre. E a outra coisa, livre-se dos seus grilos. Entenda até porque eles existem. As objeções, elas são frutos do seu dia-a-dia, da sua educação, da sua formação, do seu meio, das pessoas com quem você convive. Deixa de sonhar, menino! Você já não ouviu isso, velho? Todo mundo, para de sonhar! Negativo. O artista tem que continuar sonhando. Então, essas informações que nos chegaram a partir da criação, a partir do passado, essas informações, elas atrapalham. Então, você tem que identificar de onde vêm os seus medos, as suas objeções, somar conhecimento a respeito e, com isso, você vai começar a fazer arte. Mas não apenas arte por arte. Também pode ser, se quiser ser só um ilustrador, só para criar peças de decoração, bota a mão, mela, borra, já sai um bom resultado e é anti-estressante. Isso retorna para você em saúde, porque a arte cura. Então, é mais ou menos essa mensagem que você vai aprender daqui a pouco, nesse curso que você vai acompanhar a partir de agora, comigo e com a Bruna Rafaela. Opa! Finalmente chegamos à nossa aula número 3. Olha só, nós tivemos a primeira aula, que foi uma verdadeira aula aberta com as crianças, no bom sucesso, ficou muito legal. Nós levamos uma média de 5 ou 6 crianças a fazerem a sua primeira tela. Você também pode fazer a sua primeira arte rapidão e sem muita necessidade de extremismos técnicos. Aprenda que você pode fazer uma tela em uma hora, é o que se propõe no nosso curso. Na nossa segunda aula, nós já falamos a respeito um pouco mais tecnicamente. Falamos a respeito de perspectiva, é o que dá profundidade nesse cenário. Nós falamos de luz e sombra, é o que dá volume nesses objetos. E hoje, nós vamos falar sobre conceitos criativos. Hoje você vai aprender o que acontece dentro do seu cérebro no momento em que você está pintando, ou dançando, ou esculpindo. No momento em que você vai começar a sua criação. Como é que se cria? Quais são os processos pelos quais o cérebro transita no momento da criação? O que acontece? O seu lado positivo, o seu lado negativo, as suas dúvidas, as suas reflexões. Como criar? É o que nós vamos falar hoje. E para isso, eu vou começar agora a criar do nada. Nós temos aqui uma tela em branco. Do nada, eu vou começar a criar essa tela. Será que você vai conseguir? Como assim será que eu vou conseguir? É óbvio, mas quem é você? Digamos que eu sou seu lado negativo, seu inconsciente. Ah, mas meu inconsciente tem dois lados. Ele tem um lado positivo e tem um lado negativo. Sim, mas o teu lado negativo diz que você não vai conseguir. Nós temos aqui uma tela em branco. Do nada, eu vou começar a criar essa tela. Hum, duvido muito que consiga. Temos que pensar que às vezes nem tudo está certo. Sim, você vai conseguindo. Anime-se. Está saindo algo muito interessante. Será? Vamos lá então. É seu pago pra ver. Você planejou alguma coisa? Eu não planejei nada, mas eu vou criar agora. Se você começar algo sem planejar, impossível dar certo. Também não é tão difícil assim. Você irá usar a tua inteligência, usar a tua criatividade. As coisas não são fáceis. Pensa bem. Basta você querer. Anime-se. Use a criatividade que há dentro de você. É verdade. Para de sonhar, menino. É difícil, né? Com a cabeça bagunçando. Eu sou o que te levanta, eu sou o que te derruba. Estou criando, eu vou conceber. Eu não planejo antes. Não vai dar certo. Eu não estou entendendo. Não podemos pensar assim. Nem tudo dá certo. Lembre-se disso. Então eu preciso me preparar? Eu vou conseguir sim. Por que não? Vamos começar a trabalhar. Você não planejou nada? Como tu quer fazer alguma coisa? Não sei ainda. Eu vou criar. Eu vou pedir que a minha inspiração me ajude. Vou tirar o lado negativo da minha cabeça. Eu quero que o lado positivo me dê inspiração. Imagine quantas pessoas você vai estimular a pintar. Imagine quantas pessoas irão ficar felizes ao vê-lo. Será que você consegue criar? Eu consigo. Eu consigo. Ah, duvido muito que você consiga. Eu vou, vai ficar legal. Vou fazer alguma coisa que vai surgir aqui na minha mente. Tudo tem uma solução. Você tem que pensar que as coisas não são bem assim. Só depende de você. Pode dar certo, mas principalmente errado. Basta querer acreditar e lutar. Não tenha medo. Você não vai conseguir. Eu não preciso de objeções. Eu preciso de conceitos. Eu preciso pautar. Pautar, primeira coisa, eu crio um roteiro do que eu preciso expressar, do que eu quero comunicar. E eu começo a traçar a minha tela a partir disso. Nada é de graça. Você também tem que estar disponível a fazer. Comece. Não desista antes de começar. Comece primeiro. É verdade, eu consigo. Eu só preciso é planejar o que eu vou fazer. É estudar o que eu vou fazer. É pensar o que eu quero comunicar ao fazer a minha criação. Estudar os conceitos criativos. Estudar os ícones. Estudar uma série de ferramentas. Eu vou conseguir sim. Sim, você consegue. Vamos lá. Começa a criar. Será? Vamos lá então. Essa eu pago pra você. Não tá saindo nada. Eu não posso deixar meu cérebro bagunçar comigo. Eu tenho que ter autoconfiança e tenho que tocar pra frente. Eu não posso deixar as minhas dúvidas, as minhas objeções mentais, meus gatilhos me atrapalharem. Se eu quero criar, vou repetir. Eu tenho que planejar, criar ferramentas, estudar os ícones e fazer um bom trabalho. Então, comece a estudar. Estude a importância dos ícones, a importância dos símbolos, a importância de uma série de coisas. Porque a criação não aparece do estalo. Quando você cria, você está usando conhecimentos antigos que se acumulam e aparecem de um momento pra outro, somando numa única ideia. Você não basta encher a mão de tinta e jogar numa tela. Você vai até estar criando, talvez, uma boa peça de decoração. Entretanto, você não terá uma peça que comunica, uma peça que transmite uma mensagem. E pra transmitir a mensagem, você tem que ter autoconfiança. Você não pode ficar ouvindo o seu lado negativo. E nem também só delirar com o seu lado positivo. Você deve, sim, estar consciente de que você, antes de fazer aquela arte delirante, você tem que fazer uma arte tecnicamente útil pra transmitir a mensagem que você quer transmitir. É como no cinema. Você tem que ter um roteiro e reunir as condições necessárias pra poder fazer um trabalho bem feito. Então, continuando, não se deixe vencer pelo seu lado negativo. Todos nós temos um lado positivo e um lado negativo. Faça, exija, sempre que o seu lado positivo esteja aflorado. Você só vai ter dúvidas se você tiver falta de conhecimento. Não espere mágica. Leve o seu cérebro, leve os seus materiais a trabalharem por você no processo criativo. Criação não é passe de mágica. Criação é técnica. Você escolhe um tema, escolhe a mensagem que você quer transmitir. A partir daí, você seleciona um tema, seleciona ícones, seleciona os elementos que vão falar aquilo que você quer. Se você estudar os ícones, iconografias, todas as culturas, todos os países, todas as tribos têm as suas iconografias. Que são desenhos, formas geométricas, pinturas que têm representatividade. Cada etnia indígena, por exemplo, tem as suas pinturas características. Se você pegar uma etnia e pintar com as pinturas características de outra, não vai ser a mesma coisa. Porque ela vai entender que ela pertence a uma outra tribo. Ocorre o seguinte. Se você ver uma marca, um logotipo, esse logotipo representa a empresa tal. E você não pode usar a marca de uma empresa na outra empresa. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que cada forma visual, cada elemento visual e até mesmo algumas cores, têm as suas representatividades próprias, a sua comunicabilidade própria. Cada cor e cada forma representa algo. E quando você mistura isso, quando você unifica vários elementos visuais, mesclado com cores, mesclado com efeitos visuais, luz, sombra, raios, fumaça, você vai estar se comunicando. Veja bem, para fazer um filme, eu não posso simplesmente pegar uma câmera e sair por aí gravando. Eu tenho que ter um roteiro. Por que é que para pintar uma tela, eu tenho que deixar sair uma explosão criativa? Negativo. Até posso. Mas eu vou ter apenas uma mera, quem sabe, peça de decoração. Cores, splashes, enfim. Que nada dizem objetivamente de comunicação. Comunicação é você selecionar um conjunto de peças. É como se você fosse escrever. Quando você vai escrever, você não escolhe palavras. Pois bem, ao criar, você escolhe imagens, formas, formatos, objetos, e unifica-os através da tinta, através da modelagem de luz e sombra, de efeitos. E a partir daí você tem uma sequência visual que leva, reporta ao observador, aquilo, exatamente aquilo que você quis comunicar. Então entenda, a arte não é mágica. Você não vai simplesmente olhar para uma tela e a coisa aparecer. E toda vez que você quiser fazer arte, seja qual for ela, Se você quiser fazer dança, por exemplo, vai dar aquela preguicinha mental, que é as objeções mentais atrapalhando. Toda vez que você quiser fazer arte marciais, vai dar preguicinha de ir lá lutar, de lá treinar. Toda vez que você quiser pintar, vai ter uma série de objeções mentais para te atrapalhar. Não deixe que o seu cérebro te atrapalhe. Faça arte, porque a arte cura! Então nós vamos falar um pouco mais sobre conceito criativo, né Bruna? Porque eu tenho esse tipo de dificuldade, a Bruna também já me disse que tem. E eu creio que a grande maioria dos artistas, às vezes, sentem, vivem um bloqueio. Bruna, bloqueio, Bruna, em arte, para quem já sabe fazer, para quem já faz sempre. Por que você acredita que esse tipo de coisa ocorre, Bruna? Bloqueio? Sim, o bo... é... Boa... Não, pode ir direto. Pode direto? Pode. Olha, o bloqueio, na minha visão, eu vejo que é quando a gente começa sendo pessimista. Pensando que assim, não vai dar certo. Ah, eu não vou começar porque não vai dar certo. Então esse é o maior bloqueio. É o que... É a própria autossabotagem. Nem a pessoa, ela própria, se autossabota. E só que vamos mais a fundo. A autossabotagem acontece porque eu sei que eu não posso me travar, mas algo me trava. Algo que a gente cria na mente. Ah, vai... eu não vou conseguir fazer. A gente coloca aqui. Então o que a gente tem que pensar? Que... Que vai dar certo. Que vai conseguir fazer. Agora, é necessário também, para que você tenha autoconfiança e não seja autobloqueado, que você tenha conhecimento daquilo que você se propõe a fazer. Sim, esse conhecimento é essencial. Como que a gente vai fazer algo se não tem o conhecimento? Como que eu vou começar alguma coisa se eu não sei como surgiu, o que é? Então o conhecimento e o estudo é profundo na... Por exemplo, a anatomia. Eu gosto muito, você pode observar na minha tela, tem sempre muitas mulheres nuas. Eu adoro o corpo feminino. E aí eu preciso estudar a ossatura, a musculatura, a anatomia mesmo, cabelos, desenhos de cabelo, tons de cabelo. Enfim, eu tenho que compreender o objeto. Perspectiva. Nós acabamos de fazer uma aula com perspectiva, luz e sombra. Enfim, essas ferramentas que você precisa ter, né? Anatomia, luz e sombra, perspectiva, ponto de fuga. Cromoterapia, o valor de cada cor. O que o amarelo da sua blusa causa em meio emocional? O que o verde das árvores? Por que nós estamos aqui na beira de um rio? Porque isso também é hipnótico, isso também transmite, isso também fala. Então em pintura tudo fala, não é? Acostuma-se dizer que uma imagem vale por mil palavras. É óbvio, não é? Os ícones, os signos. Se você entra numa casa, na porta dessa casa tem uma cruz. Não precisa de palavras. Você sabe que ali é algo cristão, religioso. Se você chega na porta de uma casa, você encontra a cabeça de uma caveira. Você sabe que ali tem atividade no mínimo radicais. Então o visual, o desenho fala. Não é? Me diga uma coisa, Bruna. O que te levou para as artes? Olha, o que me levou para a arte? Boa pergunta. Eu sempre gostei muito, principalmente de pintar. Quando eu era criança eu comecei a... Na verdade, assim, eu gosto de não criar, mas pintar. Você gosta de colorizar. Isso, de pintar, de colorir. Aí eu lembro que eu comecei, quando eu acho que eu tinha 5 anos, aí tinha um caderno com um desenho. Aí a minha irmã falou assim, eu olhei e fiquei olhando, acho que eu fiquei assim, uma hora por aí, eu olhei para a minha irmã e falei, eu vou fazer esse desenho, vou pintar igual. Aí ela, como assim, duvido que você consiga. Aí eu falei, duvida? Se tu duvida agora, o que eu vou fazer mesmo, para provar para ti que eu consigo. Aí peguei, sentei com o material, lápis de cor, lápis, caderno e olhei, comecei. Eu demorei, eu acho que umas duas horas. Você copiou, você transferiu o desenho para outra página? Mas, como popularmente se diz, colando, colocando por cima ou olhando lá e transferindo no outro? Não, olhando, eu coloquei isso. Eu coloquei o desenho na minha frente e comecei a olhar, observar cada detalhe e fiz. Você fez uma transferência fotográfica, observe que isso é sério. Você conseguiu transferir as proporções desse objeto para cá. Existe, deixa eu pegar um aqui, eu estou sem meu pincel, mas eu vou usar isso aqui. Geralmente, quando você quer desenhar, olha a altura, como se eu quisesse desenhar meu rosto. Ok, aqui, está vendo a altura da varinha lá, a parte alta da varinha. E eu coloco aqui, a altura do meu rosto. Aí eu venho para cá, na tela, e traço nesse tamanho na tela, aqui na tela. Aí eu vou para cá, agora daqui até a altura do meu peito. Muito bem. Aí eu venho para cá, da altura da cabeça aqui. Eu tenho uma forma de transferir proporções. Mas você conseguir transferir no olho, é grande isso. Houve até fogos para o seu sucesso. Olha só! Não é? É grande conseguir fazer isso. Então, isso é talento, Bruno. Foi esse o meu primeiro desenho que eu pintei. Aí depois, durante esse tempo, eu já pintei paredes, casas, calçadas, cartolinas. Eu sempre gostei muito. E quando eu estudava, eu gostava muito de pegar o caderno pessoal, usar a capa dura para desenhar, para fazer alguma coisa. E os amigos ganhavam uma arte nas capas. Na capa, sempre. Muito bem. Até hoje, esse dia eu fiz uma recente. Aí foi um meu amiguinho, uma criança. Acho que ele deve ter uns 10 anos. Ele gostou. E aí, às vezes, eu ainda... Bruna, você tem muitos problemas de saúde, de doença? Não. Nenhuma. Você acha que a arte tem ajudado na sua saúde? Sim, com certeza. Porque a gente... É uma terapia, né? Se você está com pincel, você está lá com a tinta. Ou, independente da arte que você está fazendo, você se entrega de alma para fazer aquilo. Você se sente feliz, se sente completo. Porque você não está com essa preocupação, assim... Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ah, isso é hora disso. É uma obrigatoriedade que você deixa sair. Deixa sair naturalmente. Deixa fluir. Isso. Aí é bem mais... É bem mais... Interessante. Útil para a saúde. Então, quer dizer que realmente a arte cura. Você acredita nisso? Sim, totalmente. Independente de qualquer arte. Assim, eu falo da arte em geral. Porque tem uns, claro, que tem mais facilidade de lidar com uma arte, com outra, mas... Eu gosto de dizer que todos são artistas. Todos precisam apenas... Papai do Céu mandou arte assim... Para todo mundo. Tem inúmeras artes, né? Então, só precisa praticar. Isso. Ah, para mim, totalmente arte cura. Arte é maravilhoso. O que você acha dessa ideia nossa aí, da nossa equipe de estar divulgando... A equipe a qual você passa a agregar agora. A Bruninha é a nossa mais nova artista arte cura. Então, a cada vez esse grupo vai crescer mais entusiastas das propriedades curativas da arte. Então, Bruninha, por que arte cura? Então, por que arte cura? Esse movimento... Esse nome é impactante, né? Parece arte cura. E a arte, gente, ela... Quando você faz arte, por um segundo você se prende a um quadro. Que tem ou não uma história, uma sequência, enfim. Seja apenas uma história, seja apenas um elemento e argumento visual. Mas você já está prendendo a atenção daquela pessoa. A sua é maravilhosa, porque enquanto você faz, ao longo do tempo que você leva uma semana, um mês, um ano, sei lá, para fazer uma tela. Você está preso. Você parou o seu tempo naquele intervalo. Então, a máquina só trabalha coisas boas. Você está alimentando as baterias. Ah, digamos que você parou de fazer essa tela. Você começou a mostrar. Eu estou mostrando uma tela para a Bruna. Naquele instante que a Bruna está olhando, ela também vai frisar o cérebro dela. Ela vai pausar a mente. E naquele tempo, ela está recebendo estímulos positivos. Existem estudos que dizem, inclusive, que é o mesmo estímulo que o artista sentiu, que a pessoa que vê a tela sentiu. Correto, Bruna? Sim, concordo. Bruna, nosso tempo está esgotando. Vamos despedir do pessoal. Bom ter você no Arte Cura. Bem-vinda. E vamos para cima, porque tem muita gente que precisa ser arte curada. Então, eu agradeço, Paulo, pela oportunidade. Estamos juntos. Juntãozão. Estamos juntos. Juntos e misturados. Estamos aí. E é uma honra estar aqui, gravando contigo, aproveitando nada de... Esse espaço maravilhoso, né? De natural. Tudo natural. Natureza e arte, na verdade. Estar aqui no natural, ao ar livre, na beira de um rio. Isso é maravilhoso. Então, assim, pena que já está acabando. É, mas a gente volta. Sempre, né? Tem várias oportunidades. Vamos voltar mais vezes. Passa a arte, porque... Arte cura! Vamos fazer essa arte? Juntos. Faça arte, porque... Não, junta. Então, vamos fazer arte? Vamos! E você, faça arte, porque a arte cura! Vamos fazer junto, gente. O que você achou? Isso. Faça arte, porque a arte cura. Bruninha, então vamos fazer arte? Vamos! Faça arte, porque a arte cura! Viram aí? Gostaram da aula? Então, apenas entendam... Que é livrar-se de seus medos... Mesmo que tenha que para isso estudá-los. Procure pesquisar. Por que eu penso assim? Por que isso não pode ser natural ou normal? 99% dos humanos querem, sonham, sonharam ou já realizaram o seu sonho de fazer arte. Você é especial demais para fazer parte apenas de 1% da população humana. Você deve fazer parte dos outros 99%. Então, mano, toma para si o impulso de ação. Toma para si o impulso de ação. Viaja! Mas eu vou fazer... Mas amanhã eu come... Não, é agora, é hoje. Não existe começar amanhã. Então, hoje, arrume uma... Não tem nada para fazer arte, não. Arrume um lápis e uma caneta, velho. Pega um papel em branco e faz algum rabisco. Ah, mas carvão. Carvão também serve. Mas faça arte. Nosso curso fica por aqui. Foram três edições. Espero ter sido útil. Eu quero esclarecer o seguinte. Arte cura não tem custo. Porque é um movimento. É um grupo de pessoas. Todas com potencial artístico. Todas que entenderam que arte cura de fato. Que se uniram. E cada qual oferece a sua parte no grande projeto para que o mundo inteiro faça arte. Esse é o nosso sonho. Cada humano fazendo arte. Pintando, dançando, pulando, cantando. Pinta, borda. Se vira, mas faça algum tipo de arte. A Bruninha mostrou hoje aí um grande trabalho de pintura em pele. Maravilhoso. Faça arte, porque é arte cura. Encerrou o nosso grupo, nossa série de três cursos, três vídeos, basicão. Quem quiser a partir daí, se desenvolva, mano. A internet está lotada de material. É só você colocar lá. Quero aprender a desenhar. Um monte de material. Ou não é? Ah, eu quero aprender perspectiva. Está lá. Eu quero aprender física ou mecânica quântica. Está lá. Só não faz ou não aprende quem não quer. Você tem fonte gratuita de informação. Você tem fonte gratuita de inteligência, que é o seu próprio cérebro. Aquilo que o Deus te deu. Usa isso para crescer. E faça arte. E faça arte. Por quê? Porque a arte cura. Já ao longo desse período todo, foram muitos argumentos a respeito do porquê a arte de fato cura. Você só não ouviu se não quis. Faça arte. Por quê? A arte cura. E até a nossa próxima aula. Então, a arte cura não precisa de faturamento. A arte cura tem um grupo. Por isso que ela pode oferecer gratuitamente os seus cursos. É claro que conhecimento técnico avançado, aí mano, é sua pesquisa ou seu pagamento. Você vai ter que estudar e correr atrás. Nós já demos o básico, certo? A partir de agora você se desenvolva, mas faça arte e espalhe isso para a sua família. Se todos os seus amigos fizessem arte, a sua comunidade seria mais feliz. Faça pelo menos a sua parte e faça arte. Por quê? A arte cura. E você, assim que fizer a sua arte, para você que fez a sua tela com o nosso curso ao longo dos três vídeos, Por favor, fotografe e mande para a gente. Eu quero mostrar isso. Eu quero ver isso. Ok? Estou aguardando a sua tela. Posta aqui no nosso grupo. Posta aqui na nossa página. Tem canal para todo lado. Aqui tem link. Aqui tem link. Aqui tem link. Tem link aonde? Aqui também tem link. Mano, sai do que sai do vídeo. Lá embaixo na descrição tem link. Se for no Facebook, em cima, mano, tem link. Você só não entra se não quiser. Fechou? Arte cura!